O papel da Delta na organização criminosa tem e deve ser investigado por nós. Agora, com método, com análise a partir de provas, não é a partir de ampliação ampla, geral e restrita. Mas foi o senhor que afirmou que a Delta Nacional repassou dinheiro para Alberto Pantoja e Brava. Portanto, qual é o problema de quebrar esse serviço? Eu estou ratificando o que eu já disse. Aumentou os indícios. Contudo, nós precisamos ter método para fazer quebra de sigilo da Delta ou de qualquer pessoa. Que seria atrasar a votação. E nós, claro, analisando as provas que vêm à CPMI. Quais provas? As quebras de sigilo, por exemplo, que já foram feitas e a operação semichal.